KANAKA E OTAKI Novo desenho de crianças com bichinhos se enfrentando outros bichinhos, nova leva de brinquedos, revistas e uma loura, agora global, cantando as músicas sobre esses bichinhos. E apesar de ficar claro pra gente que Digimon veio pra competir com Pokémon, que espancava a Globo em audiência, na verdade ele veio graças a Dragon Ball Z, pois a licenciadora tinha feito uma parceria muito boa com a Bundy, que gerou o Bundy Kit. Amigo, na época a Globo apanhava de manhã da Recall com Pokémon, à tarde pra Bundy pro Bundy Kit e à noite pro Ratinho lá no SBT. Nessa época eu tinha 12 anos, mas iria fazer 13 em breve. E o clubismo reinava. Eu não podia gostar de outro desenho de bichinhos. Pokémon era o mais popular, logo ele era o melhor. E como eu vi primeiro, claro que Digimon era só uma cópia barata. Relutei pra gostar de Digimon, mas assisti né? Afinal não tinha muito o que fazer nas manhãs. No início, relutante, temoso, eu não curti. Não gostei dos visuais, que são realmente menos marketáveis que o do Pokémon, e achei que tinha crianças demais. Eu gostava mais até de Super Pig. É meu amigo, é um desenho que eu gostava pra caramba. Parodiava Sailor Moon, que eu amava e ainda amo, e via bem cedinho a porquinha com minha mãe. Saudade disso, tá? Mas voltando pro Digimon, eu realmente não tava ligando, sabe? Até a hora do Angemon morrer. Caralho! O que foi aquilo? Eu tava acostumado com Pokémon, e isso jamais aconteceria. Também tava acostumado com Caverna do Dragão, que é um Isekai, que as crianças querem voltar pra casa. Mas gente morrendo? Perigo real? Caralho! Aí sim, o desenho me pegou. Aí comecei a amar Digimon, né? Só que, na encolha, era amante de bichinho digital no sigilo. Sempre que pudesse, eu iria defender Pokémon como o melhor desenho. Mas todo mundo sabia que eu curtia Digimon, né? Igual o conservador com o Grider. Devimon me causou um grande impacto. Por mais que eu gostasse demais do afetado Etemon, o vilão gay de anime obrigatório dos anos 90, e achasse o Miochimon com visual bem bacana, o fato de um capetão gótico ter feito um dos nossos heróis se sacrificar, foi impactante demais pra mim. Tanto que, na época, num dos passeios ali com minha mãe, lá em Madureira, eu avistei ali, debaixo do viaduto Negrão de Lima, uma barraquinha vendendo alguns bonecos. E eu já tava com 13 anos de idade. Eu tava ali numa espécie de conflito comigo mesmo, que é bem comum nessa idade, que, ao mesmo tempo, eu gostava das minhas coisas de criança, mas tava querendo ser mais adulto, ser mais adolescente. Eu queria tanto manter minhas brincadeiras de boneco, coisa que eu sempre gostei e continuo gostando, né? Só vocês darem uma olhada no meu quarto. E sempre gostei de contar histórias, ver histórias, ler histórias, que também se reflete muito em mim aqui, né? Aí, eu não queria, sabe, parar de brincar de boneco, não queria parar de criar minhas histórias. Só que era muito difícil. Todo mundo falava que era pra eu largar disso, parar de ver desenho, dar uns beijos na boca. E era uma parada que eu queria também, né? Mas por que eu não podia conciliar os dois, né? A gente sabe que isso é bem difícil. Só que eu, basicamente, já tava largando isso mesmo, só que aí eu vi essa barraquinha vendendo, cara, um boneco do Devimon. Aí eu não aguentei. Ele tinha um tamanho perfeito pra eu brincar tanto de Digimon quanto de Comandos em Ação. E eu... Cara, não. Eu preciso desse aqui. Não, eu tenho que brincar com isso aqui. E aí eu falei pra minha velha, ô velha, dá pra comprar aí um Devimonzinho? Ele parece um demônio, mas ele é tão legal. Aí, cara, ela comprou e ela ainda falou pra mim, olha, pode escolher outro. Aí eu, cara, que era um Angemon, né? Porque, pô, os dois ali tinham me impactado pra caramba. Eu queria brincar com os dois, eles serviam em várias brincadeiras minhas. Só que, cara, era difícil demais, demais, achar Devimon e Hegemon. Vocês não têm noção do quanto que eu procurei esses bonecos. Aí eu acabei pegando um Agumon mesmo. E pra vocês terem uma ideia, cara, eu tenho esses bonecos até hoje. Aqui, ó. Meu Devimon e meu Agumon, que tá com um problema aqui no braço. Eu vou mostrar aqui um videozinho aqui com os bonecos que eu ainda tenho guardado da época. Aqui o Devimon que eu falei. Vocês podem ver que ele ainda tá novinho. Ele é muito rico de detalhes. Cinto, caveira, as faixas, esse dedo aqui colorido, as asas. Cara, ele tá novinho assim. E eu brinquei pra caramba com ele, tá? É, os brinquedos pirata da época era outro nível. Cara, eu não sei nem como é que isso aqui no original. Ele é muito perfeito. E é essa asa daqui sai, tá? Graças a Deus eu nunca perdi isso. Aqui tá o Agumon. Também tá bem preservado, né? Pela idade. Tem que ver que isso tem mais de tem 23 anos, né? Eu tenho os braços dele ainda. Vocês podem ver. Só que eu não consigo encaixar mais isso aqui direito. Não fica preso legal. Aí eu acabo deixando sem porque eu tenho medo de perder. Eu deixo por perto. Outra coisa também que eu tenho do Agumon é isso aqui. Vocês devem lembrar que antigamente vendiam umas balinhas que no fundo tu tirava aqui um papel da embalagem comia essas balinhas mas a atração mesmo era que tu ganhava um brinquedo novo, né? Então ainda tem esse aqui do Agumon e também tem um do Jigglypuff. Mas isso aí eu mostro no vídeo sobre Pokémon. Outro que eu tenho aqui é o Andromon. Esses outros que eu vou mostrar agora todos eles vieram misturados com um brinquedo de Pokémon que eu comprei na época. Eu... Sabe? Os cinês não sabiam a diferença e mandou junto. Esse do Andromon aqui eu tenho carinho porque o Bocão ele limitava muito bem o ataque do Andromon que eu não me não do mais. O O O O O O O Bormo 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 Era bem legal Quando teve essa revista Ainda não tinha aparecido As evoluções seguintes Do MetalGreymon O Eri Garurumon Garudamon Isso aqui era spoiler total Mas na época a gente não ligava pra essa parada Cara, esse boneco aqui do Patamon Eu queria muito Como eu disse Eu queria um boneco do Angemon Esse daqui era a melhor versão E, né Só que se O Pirata 10 reais Era caro pra caramba Era equivalente a uns 60 reais hoje 50, 60 Isso aqui era Completamente inviável Isso aqui esquece Se quer uns 30 reais Que hoje seria quase 200 Eu queria esse Por conta do Angemon E queria o do Cabuterimon Que virava o atlo Cabuterimon Mas também Isso Eu não consegui Até hoje Todas Todas As revistas Tem essa história Em quadrinhos Confesso que Essas histórias Em quadrinhos Do Digimon São Anime Comics Né Elas são Melhores Do que a do Pokémon Da Pokémon Club Mas mesmo assim Eu não acho Que valia a pena Comprar a revista Por conta disso Aqui as cartinhas Dessa revista Que tá intacta Esse aqui eu vou tirar Ó O intacto Perfeito Tem aqui a ficha deles Golpe De quem é Eu sinceramente Eu não entendo Porque eles não usavam O que aparecia No E-Cat Do episódio Né Na verdade Eu entendo sim Né Quando você Cria essas revistas Você ganha Um pacote De imagens Da licenciadora E você só pode Trabalhar com elas Por isso que A Pokémon Club E outros produtos Do Pokémon Tinha tantas Imagens repetidas Então eles Não conseguiam Fazer cart Como eram os cart Que apareciam No E-Cat Sabe Aquele negócio De intervalo Aí tem esses daqui Que ainda é legal Sabe Eles conseguiram Fazer o melhor Com que tinham Sevoluções Todo mundo Imitava isso aqui Aqui Tem uma parada Que os nomes Dos ataques Estão quase todos Errados Lança chamas Não era Era bafo de pimenta Ou chama neném Mini fogo Mini fogo Do Tentumon Sabe Aqui Essa primeira edição Essa tradução Aqui dos golpes Está bem Ruizinha Ah E se você Ver O episódio Que é o primeiro Ele acaba Aqui de forma Diferente O primeiro Episódio No desenho O Quagamon Derruba Eles do penhasco E aqui não Aqui a coisa Acaba feliz Aí vamos para a 2 A 2 Isso aqui é um milagre Tá Porque olha Ainda tem aqui o adesivo Aqui também Aqui já tinha um Minotimon E um Venom Minotimon Então é Temon Isso não tinha aparecido Na época Sacanagem né Mas Como eu disse A gente não ligava Isso era informação E como eu disse Tá gente Esses adesivos Essas cartas Era para tentar Alavancar as vendas Porque Pokémon Club Vendia muito 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 Mesmo Vocês não tem noção Uma revista Vendia mais do que Todos os mangás Vendem hoje No Brasil Aqui ó A continuação do episódio Que eu falei Lá do episódio 1 Mais cards O cara que me passou Essas revistas E me passou Um real Cada um Cuidou Muito bem Delas O cara Tá de Parabéns Deixa eu ver Se é outro fã Né Pô Se eu fosse criança Na época Eu Com certeza Esse cara Daí ia ser Meu amigo Não tem outra Isso aqui Unia qualquer criança E eu esqueci De mostrar Isso aqui Né Apesar De eu já Ter mostrado Lá no Lá no Vídeo É um Pôster Dos Digimals Que eu não tenho coragem De usar Vamos pra 3 Ah A revista Recreio Ela também Falava direto De Digimon Acho que foi até A primeira revista A falar De Digimon Os brasões Verdade Todo mundo Tentava desenhar Isso aqui No caderno Fazer com canetinha Na mão No braço É Tinha uns produtos Que vinham com umas tatuagens A gente colocava isso aqui No corpo também Era bem legal Tempo mais simples Né Mais Cartinhas Esse do Meramon Tá Pica Curioso que aqui não tem Todo mundo né Evoluído Seguiram mais Pelo esse episódio Quatro Tinha um Calma que eu já vou mostrar aquilo dali. Calma que eu já vou mostrar aquilo. Calma que eu já vou mostrar aquilo dali. Sua cartinha foi recebida com muita festa aqui na redação. Duvido. De fato, alguns nomes têm versões diferentes na revista e na TV. Mas há uma explicação. A edição 1 foi baseada em informações da versão japonesa. A partir do número 2, estamos seguindo o mesmo padrão da TV. Muito obrigado por ter nos ajudado. É de garoto como você que nós precisamos para tornar a nossa revista cada vez melhor. Continue escrevendo aqui pra gente. Um diz de abraço. Karen Bernardo. Atendimento do leitor. Isso aí, gente. É um... opa. Apareceu o nome do cara aqui sem querer. Bom. Cartinha aqui da Bril Jovem. Item de colecionador. Pica esse. Seguindo aqui a edição número 5. Tá sim. Eu vou mostrar todas porque... Se alguém que tá vendo aqui meu vídeo teve um... Vai matar saudade. Ou se você também nunca teve... É bom ver, né? Como eram as coisas da época. Não tinha nenhum youtuber pra falar abobrinha. Não tinha site. Inclusive, uma aqui que já passou dava dicas de site pra você se informar mais sobre Digimon. Na época não tinha Google, tá? Isso aqui é outra parada maneira. É um adesivo pra você colocar ou na janela. Da tua casa. Ou no carro. Na... Na Pokémon Club número 1 também veio um desse. E eu tenho até hoje. Eu vou botar aqui uma foto... Da janela no... No vídeo pra vocês conferirem. Isso aqui é outra coisa também que eu não tenho coragem de usar. Que é uma pena. Eu queria botar ali do lado da janela. Aqui, infelizmente, já pula pra 11. Vale dizer que aqui, nessa época, a revista já tava bem defasada, tá? O que passava na TV. Aí eles começaram a fazer essas entrevistas com o dublador. Que é uma coisa que dava bem certo na Henshin. Aí fala aqui do filme. Como eu cheguei a comentar... Vou chegar a comentar no vídeo. Mas a gente sabia que esse filme aqui era um remendo, tá? Porque as animações eram muito diferentes. Era... Muito impossível aquilo dali ter uma ligação. E... As histórias não batiam, sabe? Era estranho. Mas... A gente viu mesmo assim, né? Era uma aventura nova. Esse aqui, o fulano, ele tirou. Era um baralho com uma caixinha. Dê. Diz de baralho. Jogo de cartas do Dizimundo. 22 cartas para completar. Esse anime, comics, ele é muito melhor do que do Pokémon. Bom, vocês não tem noção. E a qualidade de imagem também era infinitamente superior. Ah, sim. Isso aqui foi uma edição especial. Só com os vilões. Isso aqui era... Acho que eu mais gostava, mas... Não consegui outra. Quer dizer, nunca tive, né? Mas... O William tinha. Esse biscoito aqui também, da Danone. Esse passatempo do Digimon. Também comprei muito, maluco. Eu comei a mais doce do... Do Digimon do que consumir as coisas em si. Aqui já estava falando do Digimon 2. Acho que já tinha estreado. Os novos protagonistas. Isso aqui é tipo um teste da capricho. Para você ver qual Digi escolhido você é. Mais uma história. Lá do comecinho. Sendo que já estava passando dois na TV. E o pessoal estava cagando para isso aqui. Aqui os cards. Vocês podem ver. Eles mudaram o design. Para parecer mais com os braceletes da época. Os braceletes não, né? Os Digi device. Digi device, eu acho o nome. E essa daqui, infelizmente, é a única revista que eu tenho da fase 2 mesmo da revista. Quando mudou de fase, a revista melhorou muito, tá? Ela, acho que trocou equipe. E ela tinha que trazer mais informações. Então, aqui ela tem matérias bem melhores mesmo. Isso aqui, na época, o William já não tinha mais essas revistas, não. Ele parou lá na primeira. Por que ele também não gostou muito do Digimon 2? Essa matéria aqui, eu não lembro desse episódio. Os Tazos, isso aqui, que eram os Caps. Os Tazos de Papilão. Isso aqui, cara, eu lembro que gerou repercussão. Porque o Pokémon, ele tinha tipos, né? Fogo, voador, normal. E o Pokémon, quer dizer, e o Digimon não tinha isso. A gente tentava inventar ali alguns, mas não tinha. Essa revista trouxe alguns, tipo... Fantasma, fogo, guerreiro, inseto, larva, maligno, mago, mamífero, micro, máquina, mutante, molusco, molusco, pássaro, pedra, peixe antigo, réptil. E a gente ficou ali pensando... Nossa, esses são os tipos do Digimon, né? Então, esse deve ter vantagem contra esse, esse contra aquele, acho, sabe? Uma classificação ali da revista. Eu não lembro agora com quem que eu vi isso. Eu não lembro se isso saiu em mais revista. Eu lembro que isso chegou pra gente, tá? Mas, como, por quem, eu não vou lembrar e não vou inventar história aqui também. Ah tá, aqui, cadê? As famílias dos Digi escolhidos, isso aqui era um teste hard, tá? Sabe quem vai te levar pro Digimundo? A revista oficial Digimon. Novidades, episódios em quadrinhos, fichas dos personagens e um site super legal. Corra pras bancas e comece já sua coleção. Revista oficial Digimon. Leve o Digimundo pra onde quiser. Digimon também chegou a ganhar alguns mangás aqui no Brasil. Só que não era os meio tanco que a gente estava acostumado na época. Eram os mangás fininhos, tipo o da Turma da Mônica, que custava 1,50 e tinha 35 páginas. E pra você pode pensar que isso hoje em dia era muito barato, mas na verdade não. Isso era caro pra caramba, tá? Pra vocês terem uma ideia, na mesma época, as revistas da Disney, que tinham a mesma quantidade de páginas, elas custavam 1 real. E era totalmente colorida. Esse formato meio Turma da Mônica, que o Digimon teve, era pensado pra crianças menores. Só que na moral, uma criança menor chegava na banca de jornal, via aquele negócio preto e branco em papel jornal por 1,50 e via essa aqui do Zé Carioca ou qualquer um da Disney, ou até da Turma da Mônica, muito mais barato. A criança ia ganhar a Disney e a Turma da Mônica, sabe? Não tem nem o que o pai pensar. O pai podia comprar 3 desse daqui e do Digimon ia comprar 2. Então, pra qualquer pai isso valia a pena. Na época mesmo eu comprava já mangá, tá? Eu não tenho essa coleção e mais 4 armários lotados de gibizinho, porque eu comprei sem comprar agora. Eu já compro essa porra há mais de 25 anos. E, né, eu já achava o mangá do Digimon muito caro. Eu já achava que não valia a pena. O único que eu tive é uma versão meio que encadernada ali das 4 últimas edições e que tinha os 4 últimos capítulos. Esse quadrinho, ele é meio controverso, porque ele é um mangá coreano do Digimon, não licenciado, mas que foi licenciado pra Abril. Aí acho que eles descobriram e cancelaram tudo e saiu do jeito que saiu. E isso hoje é uma Lost Media. Pelo menos por enquanto, né? Fica aqui no canal que pode surgir alguma coisa por aí. Vamos lá. E desses comerciais, vocês lembram? Coleção Digimon Glasslite, o desafio no vale dos campeões. Com a massa Digimon, Hagumon, Tugumon e Kagumon estão se formando. E tem o caça Digimon, pra você libertar os Digimons das engrenagens negras. Coleção Digimon Glasslite, a Lacta vai levar você para o DigiWorld. Comprando as embalagens promocionais de bis ou grandes sucessos Lacta, você ganha na hora uma Digifoto 3D com os Digimons. E pode achar um vale DigiPoster com a sua foto junto com toda a turma. Concorre também a um Digimóvel de verdade. Procure o regulamento nas embalagens de bis e grandes sucessos. Promoção Digimon da Lacta. São milhões de prêmios. Digi, participe. Lança a nave Digimon Glasslite. Preparar. O desafio no espaço. Preparar. Desvare e lance a sua nave a mais de 30 metros. E as aventuras continuam com os incríveis Cretimons que se digivovem agora. Digimon Real. Vamos para o Digimon. Digimon Real. Desvare e lance a mão Digimon. É da Glasslite. Esse do Transformers são tapa na cara, hein? Puta que pariu. Vigor Clube. Vigor Clube Série Digimon. Tem DigiSucos DigiGostosos. Tem DigiCardes nas embalagens para recortar. DigiColecione. Digimon. Só o Vigor Clube tem. Vigor Clube. Vigor Clube Série Digimon. DigiIogurte. Tem DigiSurpresas. DigiMiniCardes nas embalagens. DigiColecione. Digimon. Só o Vigor Clube tem. Cara, eu gostava demais dos produtos da Vigor com Digimon. Até hoje, quando eu compro algo da empresa, eu lembro disso. Comprava sempre, guardava os adesivos, as embalagens. Era basicamente a única coisa que eu conseguia consumir da marca. Talvez, se eu soubesse que a grana iria para o Waynerd, eu não tinha comprado tanto. Kari, é você? Isso, porque é tão escuro. Que barulho. Os Digimons estão dentro das embalagens dos salgadinhos Elma Chips. Chegou o Digimon, o novo jogo de Digimon. São 50 Digicatas com um personagem e um brasão da virtude. Você escolhe a sua, aposta e joga usando o verso das Digicatas. Ganha quem conseguir ligar as metades da virtude que apostou. Os Digimons vão continuar no escuro, só que agora, dentro do seu bolso. Promoção, Digimon Elma Chips. E as cartas da Elma Chips eram bem legais. Mais bonitas até que as do Pokémon, mas eu não gostava tanto assim do jogo que inventaram. O super trunfo do Pokémon era muito melhor. Eu colecionava algumas dessas cartas apenas dos Digimons que eu achava realmente legais ou das Digimons gostosonas. É, moleque, né? Adolescente. Tinha 14 anos, 15 anos. E eu agradeço aqui a Sabrina pelas imagens. Sigam ela lá no Instagram e no TikTok, tá? Link na descrição. Na época, todo mundo queria jogar o jogo do Pokémon. Mas ninguém tinha Game Boy, né? Só os mentirosos do YouTube. Mas o jogo do Digimon? O Digimon World? Esse daí era fácil. Tinha qualquer lugar pra jogar um real a hora. Confesso que não fui muito fã, não. Não entendi o jogo e na época ninguém sabia nada de inglês. O jeito era pegar um detonado e ir seguindo. Mas por ser pouco semelhante com o desenho, joguei bem pouco ele. Uma injustiça, tá? Os três títulos eram bem bacanas. Principalmente o 3. E por isso, eu vou jogar todos eles aqui nas minhas férias. E tô doido pra chegar logo no 3. Eu sei que eles não têm nenhuma continuação entre si. Mas eu gosto de ver a evolução dos jogos. Eu, Bocão e o William falávamos que o protagonista do jogo era pai do Tai. Isso explicaria o Agumon e aquele visual totalmente diferente e incompatível com o que a gente via na TV. E quando apareceu a Karim, aí a gente teve incerteza absoluta, né? Não que isso faça o menor sentido, mas é criança, né? Mas a história mais marcante que eu tenho desse jogo é de um outro colega, que é o Tarso. Amigo que, infelizmente, eu nunca mais vi. Que era aquele menino viciado ali em videogame. Ele tava sempre jogando. E ele era o único que tinha entendido bem o jogo do Digimon World. Não que ele soubesse inglês, não que ele pegou ali um detonado. Ele só simplesmente entendeu mesmo e continuava jogando. Era até legal ver ele jogando o jogo. Aí, uma vez, ele chegou pra gente e falou Cara, meu Greymon virou uma caveira gigantística. E ele soltou um míssil pelas costas e matou todo mundo e depois morreu. Porra, fiquei putão. E a gente... Sai daí, ô mentiroso do caralho. A gente já viu na revista que depois do Greymon ele vira o metal Greymon. Ele fica com bração de metal. Que mané caveira o quê, pô? Caveira é coisa de vilão. Aí, cara, passou uns dias. Passou uns três, quatro dias. Apareceu o Skugremon. Caralho! Não tinha que ver a cara da gente. Eu não conseguia acreditar. Eu vi aquilo. Caralho! Filha da puta, eu tava cedo, menor. Aí, porra, não deu. Naquela tarde, a gente foi lá no fliperama. A gente pediu desculpa pro cara. E a partir dali, ele virou o nosso deus Digimon. Velho, passei direto e esqueci disso daqui. Essa daqui era uma ação games Digimon. Com um detonado completo do Digimon World. Eu tive essa revista. Na verdade, quase todo mundo teve. Essa revista vendeu muito maluco. Mas muito mesmo. Até há pouco tempo que tu encontrava ela no sebo. E, pô, é uma pena que eu não tenho mais. Eu tinha. Eu procurei. Mas acho que eu perdi ela aí. Junto com umas revistas da Mônica. Que eu perdi alguns anos atrás. Infelizmente, eu vou atrás pra conseguir essa daqui de novo. Em 2001, estreou Digimon 2. Agora com uma música mais empolgante. E não aquela coisa vergonhosa da Angélica. Que éramos obrigados a ouvir duas vezes. Sim, passava antes ela dançando em frente à abertura. Depois ela falava alguma besteira sobre a série. E passava a abertura normal e o desenho. Isso é porque tinha planos de sair um CD dela do Digimon. Mas a coisa não foi pra frente. Por sinal, as músicas e sons de Digimon eram muito queridos. Todo mundo imitava eles Digievoluindo. E cantoralava Braveheart. Mas, voltando pro Digimon 02. Cara, ninguém gostou muito. Era legal ver os protagonistas crescidos. Eu me empolguei com o monstro tatu. Pois achava que ele ia ganhar uma forma similar a um chefão do Mega Man X. E curtiu o pássaro ninja. Afinal, né? Se era ninja, era brabo. E eu tinha chonado na menina de óculos. Sempre gostei de menina com estereótipos de nerdzinho. Ficava gado na hora. E ainda fico. Tô falando o quê? Ainda mais se ela tiver cabelo de igueu. É, meu parceiro. Eu sempre tive o waifu 2D. Mas, sabe? Não curtia a série. Um monte de evolução nada a ver. Não sentia perigo, já que os poderosos Angemon e Angeuamon estavam presentes o tempo todo. E só fui curtir a série já lá no finalzinho. Aí veio Digimon 03. A maioria já tinha largado o Dimon. E eu assisti só por assistir mesmo. E caralho! Não tinha mais nada a ver com o anterior. O que me deixava meio puto. Mas era bom demais! Renamon, Terriermon, Culumon, Impimon. Cara, eu gostava tanto deles. Me conectava demais com os personagens. Era bom ter menos protagonistas. Mesmo que o Digimon 1, tendo trabalhado tão bem com todos eles. Eu tinha uma paixão furry pela fodona da Renamon. E achava Terriermon e Culumon muito mais carismáticos que o Pikachu. Achava confuso Terriermon estar lá porque ele apareceu naquele filme todo remendado. E que sim, mesmo o novo a gente sacava que tinha remendo ali. Mas mesmo assim, o orelhudo que virava o Mecha ganhou meu coração. Mas nada se comparava ao Impimon. Acho que eu entendi ele, sabe? Era travesso e sozinho. Precisava chamar atenção. Acho que ele me lembrava o William, sabe? Nessa época, o William já tinha sido convidado a se retirar da escola. Infelizmente, eu nunca mais encontrei esse meu amigo. Lembro que eu sabia que o Impimon uma hora iria ficar mal. Eu achava que ele era uma pré-evolução do Devimon. E quando ele virou o Dezelbumon, eu fiquei com medo real dele morrer. Lembro de tremer, ficar com o olho lacrimejando. Cara, só de me lembrar disso, eu me arrepio todo. Ele era inocente. Ele não merecia aquilo que ele passava. Eu nunca fui de chorar, sabe? Mas nesse dia... Esse dia não teve jeito. Aí, voltando para os games, teve o Digimon Rumble Arena! Joguei demais isso aqui. É uma espécie de Super Smash Bros. com o Digimon. E, sinceramente, acho ele muito melhor que o irmão da Nintendo. Aqui, você não precisa jogar ninguém para fora. Pode derrotar a pessoa só espancando mesmo. Mas se derrubar da arena, tira um bom dano. O que era a minha principal estratégia com o Mega Gargomon. Meu principal personagem. Que tinha mísseis horríveis. Mas que eu sabia usar como finta para o outro ataque do Digimon. Que era um agarrão que jogava o personagem para fora com bem mais facilidade. Também jogava muito com o Rolidramon. Que era derrubar e descarregar o especial. E o Kamerayden. Quero dizer, o Stingmon. Sim, a gente jogava com as formas finais logo. Porque era mais divertido. Menos a Renamon. Essa era boa de todas as formas. Boneco baita quebrado do caramba. E sim, na época não tinha esse chororô de jogo equilibrado. Era um jogo fácil de dominar e que todo mundo podia se divertir rápido. E se alguém era mais noob, a gente liberava para ele jogar com o boneco apelão. E a gente jogava com o boneco mais fraco mesmo. Esses jogos eram mais democráticos. Pois se você tinha na turma ali um campeão de Street Fighter ou de The King. Nem adiantava jogar esses jogos contra ele. Era surra na certa. Mas o jogo do Digimon. Esse daí era para qualquer um. Pena que o Digimon Rumble Arena 2 de Play 2 foi tão ruimzinho. E focava muito mais em pular na cabeça do adversário do que uma luta em si. E por fim, Digimon 4. Que eu confesso que só via porque pedia para minha mãe gravar o Dragon Ball GT. Aí quando eu chegava em casa, via Digimon e depois o GT. Nessa época, eu salvava muito anime em VHS. E Dragon Ball GT era um que eu repassava a gravação para outra fita. Que tenho até hoje. Mas Digimon 04 era tão fraquinho. A dublagem era tão sem graça. A história era tão previsível. Que eu nem gastei VHS. Ver uma vez e gravar por cima na semana seguinte. Já era o suficiente. Ah sim. Ainda teve outros. Acho que o Digimon 5 passou rapidamente na Globo. Uma semana talvez. Mas eu não gostei. Achei estranho o visual. E odiei voltarem com Agumon. Gente crescida. Eu não quis nem acompanhar. Depois do 04, posso dizer que nunca mais toquei na franquia. Pelo menos até mês passado. Bom pessoal. É isso. Espero que tenham gostado. Eu sei que esse vídeo ficou bem diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Mas não estranhem. Uma das intenções do canal. Sempre foi tentar resgatar essa memória otaku dos anos 90 e 2000. Se vocês pegarem lá o começo do canal. Eu falo bastante disso. Um dos meus primeiros vídeos é falando das músicas de Tokusatsu. Quem cantava. Erro que estava no disco. Eu falo também de quadrinhos da Abril, do Jasper, do Changeman, do Kamehraiden, que foi feito pelo Marcelo Kassaro. Eu falo da Hyper Comics, que foi um quadrinho parodiando os animes da época. Eu falo da Kingdom Comics, que é um vídeo maravilhoso e que eu sabia que pouca gente ia ver. Mas eu resgatei aí uma parada que muita gente nem lembrava. E mesmo o vídeo tendo pouquinha views, até hoje eu recebo em DM gente falando. Cara, eu lembro disso daí, maluco. Pô, essa revista era braba. Pô, eu tenho a 4. Tu quer que eu mande o scan pra tu? E é legal, cara. É legal desbloquear essa memória das pessoas. Pra mim, a Kingdom Comics foi uma revista muito importante. Que eu curto pra caramba reler. Tem seus problemas. Envelheceu mal. Mas é um tipo de conteúdo que eu quero falar aqui. Eu quero dar esse espaço pra esses produtos que ninguém lembra mais. Que ninguém tá nem aí. Que não tem nem das buscas no Google diária. E foda-se, sabe? Não tô ligando pra isso. Bom, eu sempre quis fazer esse tipo de conteúdo. Na verdade, eu fiz alguns. Aí depois eu fui parando. Por alguns motivos. O principal deles é que eu não sabia um caminho pra contar essas histórias. Eu tentei fazer alguns vídeos. Tentei fazer alguns testes, roteiros. E no final eu não gostei de nenhum. Tem algumas experiências aqui e ali que eu falava em algum vídeo. Aí na edição final eu tirava do corte. Então eu, sabe? Eu resolvi tomar coragem e fazer do jeito que eu queria. Na verdade, isso em muito me foi guiado inconscientemente por conta lá do canal... O pior canal do mundo. Que é o canal do Márcio Baião. Um canal de retro games maravilhoso. Que ele tem um quadro que ele... Se chama Experiência Original. Do qual o Márcio conta como era ali a experiência dele na infância. Com um determinado jogo e como aquilo, sabe? É atrelado à vida dele. Eu acho bem bacana. Eu me interesso pelas histórias. Um monte de gente também. E por que as minhas também ninguém pode se interessar? Fora que... Tem certeza aí que muita gente vai se identificar com as coisas que eu disse. Sabe? Acho que são coisas que todo mundo passa. E eu vou fazer um conteúdo. Quando eu fiz esse tipo de conteúdo, né? Vai ser histórias reais. Coisas que eu vivenciei. Eu não vou ficar inventando historinha aí. Igual certos youtubers aí com nome de pirata, sabe? Que diz que virou todos os jogos. Mas não conhece tela inicial. Não conhece os personagens mais famosos da franquia. Aí é foda, né? Falta de verdade. Pelo menos tu não vai encontrar aqui. Na verdade, verdade. O primeiro quadro não era nem pra ser do Digimon. Digimon tem uma importância sim na minha vida. Mas Jiraiya, Dragon Ball Z, Pokémon, Naruto. Tem uma importância... Porra, muito maior. Só que aquilo, né? Eu fiquei empolgado aí. Revendo as séries. Eu tô doido pra começar a jogar os jogos. Que eu vou começar agora quarta-feira. Tô vendo se eu consigo ir ver o filme no cinema. E, pô, eu fiquei com tesão de falar de Digimon pra alguém. E resolvi tirar isso aí da gaveta. Sabia que o vídeo ia ficar grande mesmo. E tô nem aí. Peguei um monte de item bacana. Então queria mostrar também no vídeo. Então, tá aí esse... Um sem ver. Já tá bom pra caramba. Bom, gente. É isso. Por enquanto, eu tô chamando esse quadro aqui de Nostalgeek. Que é um nome bom. Que ninguém tá usando. Exceto um canal gringo. Mas eu não queria muito usar esse nome, sabe? Eu não queria usar nada geek nem nerd. Por conta desse monte de canal bosta aí que tem. Que usa essas duas palavras. Então, se você tem alguma sugestão de nome. Deixa aqui nos comentários. Se eu gostar e utilizar. Eu vou te mandar uma parada, tá? Eu vou te mandar um brinde. Não vai ser de graça, não. Vai ser tipo um sorteio cultural. Um concurso cultural. Sei lá. Deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma sugestão de nome. E outra. Deixa também nos comentários. E tô pedindo isso não é pra ter melhor engajamento, não. Mas deixa aqui nos comentários. A sua história com o Digimon. Se você tem alguma história engraçada. Alguma coisa que te marcou. Cara, sempre que eu passo ali no Negrão de Lima. Eu lembro de eu comprar a porra desse boneco do Devimon. Sempre que eu lembro desse meu amigo William. Eu lembro dessas coisas. Eu lembro de Digimon. Gotinha de Amor. The King 2000. São coisas, cara. Que tá atrelado na gente. Não tem como eu falar de Digimon. Sem falar dessas coisas. E eu sei que tem um monte de gente aí. Que também tem esse tipo de coisa. Com outras séries. Com outras franquias. E acho isso bem legal. Bom, gente. É isso. Como sempre. Peço pra mandar esse vídeo para 5 pessoas. Na esquema de pirâmide. É marketing multinível. Nesse vídeo daqui. Eu não tô xingando ninguém. Eu acho. Mas, bom. É mais fácil de você mandar aqui. Manda ali pra aquele pessoal que tá pra fazer 30 anos. Ou que já fez 30 anos. Que é o público-alvo desse vídeo daqui, né? Eu não tenho ninguém com menos de 17 me assistindo. Bom, gente. É isso aí. Até a próxima. Ah! E fica aqui. Porque vai aparecer uma loja de mídia em qualquer hora, hein? Até a próxima.